Vem menina, linda sereia Vem menina, linda sereia Faço parte, conquista a mulher Esse teu corpo me enfeite, sou demais Penso em você e perdoa minha paz Esse teu corpo me enfeite, sou demais Penso em você e perdoa minha paz Vem menina, linda sereia Vem me encender, mostra como é Vem menina, linda sereia Faço parte, conquista a mulher Vem menina, linda sereia Vem me encender, mostra como é Vem menina, linda sereia Faço parte, conquista a mulher Esse teu corpo me enfeite, sou demais Penso em você e perdoa minha paz Esse teu corpo me enfeite, sou demais Penso em você e perdoa minha paz Deusa do amor Estou em suas mãos Deusa do amor É teu meu coração Deusa do amor Estou em suas mãos Deusa do amor Deusa do amor É teu meu coração Vou chamar pra vocês agora Meu parceiro Emerson Vem menina, linda sereia Vem me encender, mostra como é Vem menina, linda sereia 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 Eu faço pra te conquistar mulher Vem menina, linda sereia Vem menina, linda sereia Vem menina, linda sereia Eu faço pra te conquistar mulher Esse teu corpo me enfeite, sou demais Pensa em você E perdoa minha paz Esse teu corpo me enfeite, sou demais Pensa em você E perdoa minha paz Deusa do amor Estou em suas mãos Deusa do amor É teu meu coração Deusa do amor Estou em suas mãos Deusa do amor É teu meu coração É teu meu coração E tua meu coração É teu meu coração É teu meu coração E aí